Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando França e hoje eu estou aqui para realizar o procedimento de leitura de senha desse alarme do Vectra, o famoso Vectra Corujinha, então os alarmes antigos aí, utilizando o faz mais e essa leitura eu vou fazer via cabo multi, ok? E eu já gostaria de agradecer nesse vídeo aqui o nosso parceiro aí, o chaveiro MM que nos cedeu essa central de alarme para poder fazer esse tutorial para vocês. Bora lá comigo na bancada para você ver esse procedimento. Aqui na bancada com a central de alarme a gente vai abrir através dessas duas travas laterais para ter acesso à placa. Bem simples de abrir, tá bom pessoal? Não tem nenhum parafuso em as travas aqui que seguram a placa do alarme para a gente poder retirar e ter acesso ao circuito. Então esse aqui é o circuito desse alarme do Vectra Corujinha popularmente aí conhecido, né? Temos os pontos de solda para a gente poder fazer tanto via cabo multi ou acesso a e-prom para fazer via procedimento aí retirando a memória. Eu vou fazer aqui hoje procedimento via cabo multi que, na minha opinião, como a gente tem essa possibilidade, né? De fazer através dos pinos de solda é mais fácil, a gente não precisa retirar a memória. Então, primeiro, né? Para eu saber dentre todos esses pontos que a gente tem aqui nesse circuito onde nós vamos soldar os fios do faz mais. Eu tô com o meu aplicativo já conectado no meu faz mais através do tablet. Lembrando que eu não vou fazer o procedimento de conexão, o conhecimento básico aí do faz mais. Nós temos um treinamento gratuito do faz mais onde você pode ter acesso a todo o conteúdo de como conectar o seu faz mais no seu celular, baixar o software do computador e algumas funções ali na prática para você utilizar. Então esse treinamento é gratuito, tá disponível. O pessoal vai deixar um link aqui na descrição desse tutorial, ok? Vamos dar sequência aqui no nosso procedimento, já utilizando para realizar essa leitura. Então vou lá, selecionar novo. Selecionar novo, funções especiais, Chevrolet, então é um Vectra do modelo antigo, 96 a 2000 e aqui eu tenho a opção alarme Megamus via cabo multi e via Soic. Como eu falei para vocês ali no início, eu vou fazer via cabo multi, então vou selecionar essa opção via cabo multi. Lembrando que é uma função gratuita, você não precisa pagar para realizar essa leitura, ok? Canto superior direito, botão Info para gente visualizar o manual completo. Clico em OK. E vou abrir o manual para a gente descobrir ali aonde vai soldar os fios do nosso cabo multi. E no próprio manual manual tem foto do módulo, né? Claro que algumas numerações elas podem variar, mas pelo circuito vocês vão ver que é o mesmo e vai ser possível a gente realizar a leitura. Conseguimos dar o zoom aqui no aplicativo para a gente ver com detalhe aonde que vamos soldar cada fio. Nesse caso aqui nós precisamos de sete fios, eu já deixei esses fios separados aqui para eu realizar a solda deles e depois conectar aqui no nosso cabo múltiplo para realizar a leitura da senha. E tem todas as informações depois que a gente fizer essa conexão. Então vou soldar aqui e já volto com vocês aí com os fios soldados. Bom, realizei a solda agora dos fios, vou voltar na tela do faz mais. Perdão, primeiro a gente vai verificar novamente aqui qual lado do chicote do nosso cabo multi nós vamos utilizar no manual indicando aqui o lado vermelho, ok? Então vou voltar na tela do faz mais e conectar aqui as cores referente ao que eu soldei do lado do chicote vermelho. Agora feitas as conexões eu vou executar a função de leitura. Eu tenho a opção também de restaurar o arquivo. Após eu realizar essa leitura ela salva um backup do arquivo, além de mostrar a senha, né? E se eu quiser restaurar esse arquivo ou restaurar um arquivo de outro alarme para esse, você pode realizar através dessa função restaurar arquivo. Mas só quero executar mesmo a leitura por enquanto. Lendo a memória ele vai verificar a conexão, ver se não vai ter nenhum problema de conexão. Já está comparando o arquivo, então ela leu, vai comparar e vai realizar esse backup. Clico em novo, coloco o nome que eu desejo aqui para encontrar novamente se eu quiser. Vectra para eu salvar esse arquivo. Procedimento finalizado com sucesso. A senha 6400 dá um part number também. Gosto sempre de tirar um print, então salvar essa tela aqui para depois quando realizar o procedimento de programação, você ter essa senha salva aí, que é muito importante. Beleza, pessoal? É isso aí, galera. Depois de ter retirado os fios aqui do cabo multi e limpado a placa, eu já montei ele aqui. E é só colocar no veículo para realizar o procedimento de programação do telecomando. Lembrando que você pode fazer essa programação também em bancada utilizando o Giga Digital, ok? Se você ficou com alguma dúvida ou se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixe aqui nos comentários. A gente vai gostar de saber a sua opinião. Claro, não se esqueça de se inscrever no canal da Gamarra, ativar o sininho de notificação para ser lembrado aí de todo o conteúdo novo que saiu aqui no canal. E deixe seu like para fortalecer e levar mais conteúdo como esse para todos os chaveiros. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. E aí